Poção de Pedras comemorou seu aniversário de 55 anos de emancipação com um grande show góspel Realizado na Avenida Israel Gonçalves no dia 20 de janeiro A banda Adoradores do Rei abriu a programação da noite E a atração principal, banda Sonho Novo, levou o público a momentos inesquecíveis na presença de Deus Uma multidão de diversas cidades estiveram marcando presença O prefeito Júnior Cascari, acompanhado da primeira-dama Carla Fernanda Autoridades políticas e lideranças eclesiásticas prestigiaram o evento O grande, o digno, respeitoso, líder, o presasco de Costa Rica, da Silva de Deus Pastor Elias, também em nome dos demais líderes religiosos da Igreja Batista Entre outros também que faz parte aqui nesse momento Nós queremos agradecer a todos vocês que estão aqui presentes Também o vereador do Almeida, o vereador Júlio, o vereador Ernesto de Brito Dessa festa maravilhosa dos 50 e 5 anos de emancipação política Também a nossa menina, dona Raimondinha Pinheiro, também com a sua família Também os que vieram lá do Pará para ir prestigir essas festas maravilhosas Sejam todos bem-vindos Vamos lá, Fernando Vamos chamar a banda Porque nesse momento ela vai se abrir Em nome da Prefeitura Municipal de Paixão de Pérez Na Raimondinha Viva a Paixão de Pérez 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 Que bom que você veio hoje a cruzar O cirador e o dia tem parado aqui de cá Tá tudo preparado e ação não me vai donar É hoje que a tampa da chaleira vai morar E não se ligar do que eu vou te falar Jesus é o adorado hoje a criança e o dia tem parado Só que ele é um digno de toda adoração E não oferta tempo quando tiram até o chão Seus vão vencer, vem! Já o abenço o ar de na palma da mão E já o abenço o ar de na palma da mão Já o abenço o ar de na palma da mão Já o abenço o ar de na palma da mão E joga a mão pra cima com Jesus aqui Já o abenço o ar de na palma da mão Já o abenço o ar de na palma da mão Já o abenço o ar de na palma da mão Que bom que você veio hoje aqui para adorar Hoje na colina eu vou entrar na hora que fica Pra tudo preparar e a sua dor me adorar É hoje que a canta da chaleira vai voar Que bom que garoto eu vou te falar Jesus é adorado hoje aqui nesse lugar Só eu vou hoje e vou Então não perca tempo, vamos te lembrar do seu corpo Eu vou me dar Eu vou deixar como da minha fé Eu vou deixar como da minha fé O meu Deus é a festa Só que as mãos vão ver se vai Só que eu vou dançar Mas pra minha fé Eu vou deixar como da minha fé E a caminha vai cair E atranta tua mão pra cima Pois Jesus disfarme E saia como da minha fé Que eu vou dançar E eu vou deixar como da minha fé E com a minha fé Eu vou deixar como da minha fé E as mãos vão ver se vai E anto a mão pra cima Eu vou deixar como da minha fé E os braços Focados aí Maranhão 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 Maravilhosa, dos 55 anos de aniversário dessa cidade, você pode acompanhar pelo blog Fernando Melo. Eu não me canso de dizer isso quando a gente passa, lá em Fortaleza o povo evangélico não tem um espaço como esse. Aniversário da cidade, o povo evangélico lá esquecido. E vocês aqui em Poção de Pedra, estão tendo previdência, está celebrando, adorando o Senhor. E em nome do povo evangélico, quero agradecer ao Prefeito Júnior, a toda a sua equipe, Primeira-Dama. Vocês estão gostando da festa? Não está gostando, faz barulho! Aplausos 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 Aplausos